Mas é gostosinho uma régua, hein? Muito bom. Ah, uma régua desse homem é ótima. Nunca pensei... Já acho que já pensei que... Um filmezinho pra provar que a gente esteve aqui. É isso. Depois vai pro blog. Ah, tá. A nossa vida é um livro aberto. A nossa vida é um livro aberto. Só falta o blog do canal. Eu tenho almoço, me dei licença, mas eu te abenço. Faz uma propaganda da feirinha de Santa Rita. Apareçam a feira de Santa Rita. Ajudem os pobres. Sejam felizes, se alegrem. Estejam conosco. Bem-vindos. Eu vou lá.